Oi Lamar, eu sou a Larissa e eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial para mim Eu me identifico muito com você, com sua alegria E me identifico também como você faz as pessoas ao seu redor feliz Oi Lamar, meu nome é Lina e uma das razões de que eu te amo É porque você é sempre tão gentil e tão amante para todos Como sempre E eu também amo sua determinação Sua positividade, sua forma de me amar com qualquer gesto Você me salvou todos os dias, amor! Eu te amo porque você me inspirou de nunca desistir em meus sonhos Oi Lamar, feliz aniversário, meu nome é Bruna E eu estou aqui para agradecer você por me inspirar de me ouvir Eu te amo! Oi, eu sou a Gabriela E eu não sei como expressar ou dizer as coisas que eu amo em Lamar Porque elas são muitas Mas uma das coisas que eu amo em ele É a sua dignidade e a sua alegria Bom, eu me chamo Vitória E o Lamar para mim é uma das pessoas que mais me inspiram E ele me ensinou que nunca devemos desistir dos nossos sonhos E ele é muito talentoso e eu admiro ele por isso Happy birthday Lamar How are you? I hope you're having a great day I just want to say thank you for being an incredible person All these things so sweet Your smile just made my day And I hope I see you one day And I just want to say thank you for what you told me so much Like never give up on my dreams Stay always optimistic And I love you so much So bye! Hi Lamar I'm Melissa I hope to enjoy this very special day You are one of the best people who came to my life I am very grateful for everything you did to me And happy birthday I love you so much I love how you helped me to be stronger Oi meu nome é o Anderson E a primeira vez que eu vi o Lamar foi em Summer in the City Depois eu comecei a acompanhar ele A luta dele pela causa negra Foi algo que me inspirou muito É muito motivador, muito cativador também Oi Lamar, meu nome é Marcele E o que mais me inspira em você é que você está sempre otimista Independente da situação, você está lá com um sorrisão E isso me inspira muito Espero que você tenha um ótimo aniversário Te amo Tchau I love you so much Oi Lamar, meu nome é Vitoria E o motivo que eu me amarei é que você me inspirou de ser quem eu sou Oi Lamar, meu nome é Ana E eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de você Eu amo você muito Oi Lamar, eu sou Joana Eu estou 20 anos e eu estou aqui para desejar você um feliz aniversário Eu amo você muito E o motivo que eu amo você é que você me ensina muito com suas experiências e suas vidas Muito obrigada, eu amo você Oi, meu nome é Adriane O Lamar me traz felicidade Ele me faz sorrir, me faz sorrir, me faz sorrir, ele me faz feliz E você está aqui Eu não tenho palavras para agradecer o quão boa ele é na minha vida e o quão essencial ele é Hey Vitoria Lamar, eu te amo muito, me inspiro todos os dias em você Muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te proteja Um beijão, tchau Oi, eu sou Clara Lamar me inspira a me mudançar e ser uma pessoa melhor Meu nome é Yasmin e eu amo e admiro o Lamar pela sua força e vontade de fazer o que gosta E por sempre me transmitir uma energia boa Meu nome é Carol E um dos grandes motivos de eu amar tanto o Lamar é pelos momentos incríveis que ele nos proporciona É indescritível a forma como ele alegra todo mundo que está à sua volta, estando perto ou longe É isso, eu te amo, Lamar, feliz aniversário Oi Lamar, meu nome é Rafaela, eu sou sofã desde 2019 E uma das razões para você ser tão amado é que você é sempre tão atencioso com todos à sua volta